Me diz o que eu faço Se eu nasci pra isso tudo, isso tudo nasceu pra vir pra minha mão Hoje as dave desfila e já tá tendo fila falando que eu cloro o cartão Esse aí já não tem coração, se falar eu te amo é em vão Corre até essa situação, é que a felicidade tá no meu colchão Tô pro clima e seguro o artigo, tô corrente que vem munição Eu sei que tá chovendo inimigo, mas minha mãe tem poder de oração Eu gosto é dessa vida de carro, só em mulher Roda grande com a pé e o fim, tá ligado qual é? Vai andando, quicando e pá, vai chamando atenção Mas não vinha sorrindo, ó lá, bota, bota, é pressão Ah, top do sol, todo motivo, eu bota, meu bem Eu tô pro clima e sem ser criminoso, tô falando de amor e nem amo Tá só te vi na coveni e se pode